Há muito tempo, um feiticeiro chamado Merlin conduziu o jovem Arthur numa fantástica aventura. Através da magia, Arthur aprende os segredos do mar, do céu e da floresta. Luta contra o mal e, finalmente, está pronto para ser o maior rei da Inglaterra. O clássico da Disney, A Espada Era à Lei, a encantadora história do lendário rei Arthur.